Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês. Hoje é um vídeo de beleza. É um vídeo que eu gosto muito de gravar aqui pro canal, porque afinal, vaidade não tem idade, não é mesmo? Então eu também gosto de fazer vídeos voltados pra beleza, vídeos voltados pra o seu, ao meu, ao nosso empoderamento feminino, então vocês ainda vão ver muitos vídeos de beleza por aqui. Chegaram alguns produtinhos novos, alguns eu comprei, outros eu ganhei e outros eu ganhei dos fornecedores, porque vocês sabem que eu tenho uma lojinha virtual e aí alguns fornecedores sempre mandam alguns produtos pra eu testar, algumas novidades, então sempre tem novidade aqui de make, mas eu acabo nem trazendo pra vocês, colocam lá na penteadeira, começo a testar e acabo nem mostrando. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o que tem de novo, o que eu tô testando, se vale a pena, se não vale, então fiquem ligadinhas aqui, também fiquem ligadinhas lá no blog que eu vou fazer resenha de vários produtos que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês também verem se vale a pena testar aí, porque afinal de contas, tudo que é baratinho é melhor, né? E dica boa é dica compartilhada. Então se você quer ver o que tem de novo aqui, vem comigo! Primeiro de tudo, eu vou começar com os produtinhos que eu comprei. Existem produtos de make que eu fico super ansiosa pra testar e assim, não necessariamente eu quero vendê-los antes, então eu prefiro testar primeiro pra depois contar pra vocês. Então pra começar, gente, essa paleta da Belly Angel, ela tem 28 cores, gente, eu era louca pra testar essa paleta e aí eu falei pro meu marido, caça ela pra mim lá nas lojas que eu quero comprar uma pra mim que eu quero testar e essa paleta maravilhosa, eu vou trazer depois pra vender lá na loja, já vendi uma vez, aí acabou, vou por reposição, mas ela é maravilhosa, gente, ela é super neutra, atende todos os tons de pele e dá pra fazer looks dia e noite, achei que valeu super a pena. Ele pagou mais ou menos uns 15, 18 reais essa paleta pra mim, porque, gente, vale cada centavo, se você ainda pagar 20 reais nessa paleta, tá super bem pago, porque ela é muito, muito funcional e valeu super a pena. Outro produtinho que eu tava super afim de testar era esse primer novo da Ruby Rose, ele que é esse primer meio gelzinho, meio a textura dele, ó, é meio silicone, sabe? Eu tava louca pra testar esse primer, eu já tenho o primer, o branquinho, né, da Ruby Rose, eu gostei muito, mas eu ouvi falar muito bem desse, eu queria muito testar ele, ele pagou 10 reais e eu achei o máximo, gente, esse primer, ele é muito, muito, muito bom, eu amei, eu quero comprar mais pra fazer estoque e, gente, vale super a pena, vale cada centavinho mesmo esse primer, se você achar pra comprar na sua cidade, independente do preço, compra, gente, porque vale muito, muito a pena mesmo. Ele deixa a pele super, assim, com toque agradável, ele fecha bem os poros e vale muito a pena mesmo. Então, eu tô testando, depois eu vou fazer uma resenha pra vocês lá no blog. Não esquece, o link do blog vai tá aqui na descrição do vídeo. Outro produtinho da Ruby Rose que eu estava louca pra testar, gente, é esse corretivo Naked da versão amarelinho, daqueles corretivos coloridos da Ruby Rose. Então, eu pedi pra ele comprar pra mim essa versão amarelinha, porque eu tenho muita olheira, gente, muita. Eu não consigo sair ali na esquina sem passar um corretivo, porque eu tenho, a minha olheira, ela chega a ser aquelas bem marrom, sabe? Que pega assim, e eu tenho dormido pouco ultimamente, então tem ficado pior. Então, eu já comprei logo dois, se eu não me engano, foi 10, 12 reais. E valeu super a pena, porque ele cobre muito bem as olheiras, ele não deixa nada desejado do Yellow da Mary Kay, e valeu super a pena, porque é um corretivo que você encontra em vários lugares, com preço super acessível e vale muito, muito a pena mesmo. Então, é outro produtinho que eu tô testando e vou fazer resenha pra vocês. E pra finalizar as comprinhas, eu comprei esses pincéis novos da Macrylan, da nova coleção Max, da Macrylan, né, que é esse pincel um pouquinho mais gordinho, tá vendo? Eu achei ele o máximo, esse pincel pra esfumar. Macrylan, dispensa comentário, né, gente? É um pincel de uma excelente qualidade, vale super a pena. Então, eu peguei esse aqui, ó, pincel oval para sombras da linha Max, tá? Deixa eu ver a numeração. É o A11. Eu peguei ele pra esfumar, achei ele maravilhoso, bem gordinho. Aí, eu peguei repetido aqui. Esse aqui é o A10, que é super parecido, mas é um pouquinho mais gordinho. Aí, ó, eu peguei repetido aqui. O A10 eu peguei dois. Esse aqui é o G134, pincel oval para côncavo. Ele é um pouquinho mais gordinho, dá cerdas um pouco mais baixinha. Tá vendo? Vai ser bem legal também pra esfumar. E pra finalizar, eu peguei esse aqui, ó, é o pincel da linha Dual Fiber. Não tem numeração, mas ele é bem baixinho, assim, ó. Eu peguei pra usar como, é, pra passar corretivo. Achei ele super legal. Deixa eu abrir aqui. Tô super louca pra testar eles, porque eu queria fazer o vídeo com eles limpinho pra vocês, né? Olha que legal, gente. Eu já tenho um da Luciano Ferraz, que ele é assim também, só que ele é um pouquinho mais gordinho. E eu achei esse aqui bem legal, porque ele é bem firme pra poder assentar o corretivo. Achei legal. É o DF02, a numeração dele. Tá aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é o DF02. Ele é muito legal. E cada pincelzinho desse foi na média aí de 10 a 15 reais, mais ou menos. Tá? Então, vale super a pena. E pincel da Macrylan é super fácil de encontrar. Inclusive, eu vendo toda a linha Macrylan lá na loja. É só você mandar a numeração dos que você quer e aí eu envio pra vocês, tá bom? Então, a parte de comprinhas encerra por aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi de alguns fornecedores e de algumas amigas. Gente, fazia tempo que eu queria testar essa paleta facial de 5 etapas da Louis Ancy. Ó, ela é assim, ó. Eu vou deixar uma fotinha pra vocês aqui ao lado, como ela funciona. São várias cores e aí fica mais fácil, né? Pra mostrar pra vocês, mas depois eu vou mostrar a detalhada lá no blog. Deixa eu abrir aqui, que ela tem um durex. Então, vem essa paleta assim, ó. Então, ela vem pó, vem iluminador, vem contorno, vem tudo numa paleta só, como vocês viram aí na foto. E vem também essa esponjinha aqui, que eu achei um pouquinho durinha, mas vamos ver, né? Depois em uso, se ela é um pouquinho mais bolinha, depois que molhar e tal. Vamos ver como ela fica. E vem nessa caixinha aqui, achei super legal. Eu vou abrir só a parte do contorno pra vocês. Do contorno não, do iluminador. Eu achei lindo, gente. Olha que lindo. Tá vendo, ó? Super legal, né? Já que eu tô abrindo, eu vou abrir todos, né? Aí vem esse pó. Aí fecha, abre aqui. Tem mais um pozinho. Aí tem esse pó um pouquinho mais alaranjadinho. Aqui por último vem esse contorno em pasta, né? Não é pó. E aqui no último, opa, vem uma esponjinha também pra você usar tudo isso. Eu achei muito legal, principalmente pra você que é maquiadora ou pra você levar em viagem. Muito legal, porque num produto só você leva vários produtinhos. Achei super interessante. Da Belle Angel também eu recebi esse blush. Maravilhoso, gente. Eu tô louca pra testar ele porque é um blush bem queimadinho, sabe? Bem assim, um blush inverno. Achei super legal. E eu vou abrir. Ele ainda tá lacrada ainda. Tô super curiosa pra abrir. Eu fico assim, ó, que nem comichão, porque os produtos chegam, eu quero usar, eu quero testar. Mas eu gosto de fazer o vídeo bem bonitinho, tirar foto, porque depois que usa fica feinho, né? Então eu gosto de mostrar assim. Da Belle Angel também recebi essa paletinha aqui, ó. Ele é muito legal. A referência dela é a 01, shiny color, eyeshadow. Acho que é isso, né, gente? Porque meu inglês é só Jesus. 3D, sombra para as pálpebras. A referência dela é a 01 e umas cores bem legais, gente. Com shimmerzinho bem leve, sabe? Bem interessante. Eu gostei bastante dessa paleta. Também tá lacrada. Tô louca pra abrir e testar. Recebi também essa base. Na realidade é um... é um baby cream. É uma base mais leve, né? Da Tango. Eu recebi três cores, mas eu vou ficar só com essa cor mais clarinha, que eu quero testar pra vocês, porque eu gosto muito dos produtos da Tango. Por mais que sejam produtos mais xing-ling, são muito bons mesmo. Principalmente o rímel da Tango, né, gente? Dispensa comentário. Então, as pessoas às vezes têm preconceito com produtos baratinhos, mas não deixam nada, nada a desejar de um produto caro. E aí, às vezes, você fica querendo ser feliz só com coisa cara, né? E o baratinho faz o mesmo efeito, né? De base também, gente, eu recebi da própria Mil Folhas pra testar essa base mate aqui. Inclusive, vai chegar mais produtinhos da Mil Folhas, depois eu vou compartilhar com vocês. Aguardem novidades. E eu tô testando essa base, eu já usei ela uma vez. Eu achei ela bem molhadinha, mas depois ela seca e fica um efeito bem mate. Mas eu quero testar mais pra poder ter uma ideia, uma propriedade melhor pra falar pra vocês. A minha cor, deixa eu ver se... Cor Pecan, tá? Eu achei ela bem legal, a base bem sequinha, então eu quero ver, porque já me falaram que ela é uma base tão boa quanto a da Ruby Rose. Então, depois eu vou ver se eu faço um comparativo aí pra ver se realmente é tudo isso que estão falando. Da Ruby Rose, também falando de Ruby Rose, eu recebi de uma amiga os quatro corretivos dessa coleção nova. Gente, eu tava louca pra comprar, testar qualquer coisa, gente. Ou eles me mandarem, ou eu comprar qualquer coisa. Eu queria pra poder testar esses corretivos novos da coleção nova. E assim, gente, o amarelo eu já uso da outra coleção. Eu creio que deve ser mais ou menos a mesma coisa, deve mudar um pouquinho a textura, mas as outras cores eu ainda não testei. Eu quero testar todinhos pra vocês, fazer resenha no blog, no Instagram. E se você não me segue no Instagram, segue aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, que lá eu posto um monte de coisa legal, o dia inteiro postando. Estou fazendo stories, então tudo que tá rolando do lado de cá, eu tô postando lá pra vocês, tá? Então, recebi esses corretivos e eu vou usar, vou testar tudo, gente. Testar tudo, 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 tudo. Eu amo maquiagem, vocês sabem, né? Vamos lá. Da Amore Makeup, eu também gosto muito da Amore, gente. O pessoal da Amore, nossa, gente, eles são os amores de pessoas, assim, respeitadores, sabe? Valorizam o trabalho dos blogs, isso é muito importante. Eu recebi esses dois lápis labiais, não sei se vai conseguir ver, mas um é mais nude e um outro é vermelho, ó. Tá vendo, gente? Eu tava precisando muito mesmo de um lápis labial vermelho e quando eu vi, eu achei que era lápis de olho e quando eu abri, eu falei, ai! Nossa, eu queria muito um lápis vermelho labial. Muito obrigada, pessoal da Amore. Adorei, adorei, adorei. Gente, é muito bom, muito bom receber esses produtinhos pra testar, pra ver se realmente funciona, né? Recebi também essa manteiga de cacau líquida da V. E. Garbin. É um protetor labial, mas é uma manteiga de cacau líquida, gente. É muito legal, já usei. Deixa uma texturinha gostosa nos lábios, sabe? E agora no inverno, tá chegando aí, os lábios ficam bem ressecados, né? Das crianças. Então eu achei legal, assim, meio líquida. Eu nunca tinha testado e vale super a pena. Se você achar pra comprar, compra, assim, que vale a pena. Da Max Love, gente, eu recebi essa máscara para cílios fake volume. Ela lembra muito a The Falsies da Babylene. Não sei se o... Eu vou até abrir aqui, porque eu não sei se o pincelzinho é igual. Eu amo a The Falsies. Eu acho pra mim a melhor máscara da Babylene. Então, assim, ela lembra bastante a embalagem. Vamos ver se o... Se o pincelzinho é igual. Gente, olha, é super diferente, olha. É pequenininho, do jeito que eu gosto, principalmente pra passar aqui nos cílios de baixo. É bem legal. Eu vou usar. Eu nunca usei nenhuma máscara da Max Love. Então eu vou testar e depois eu conto pra vocês e mostro lá no Instagram o que eu tô achando dessa máscara aqui. Recebi também da Ruby Rose esse duo de lápis. Então um lado é dourado e o outro lado é preto. Eu tava querendo muito um lápis dourado pra fazer delineado. Na realidade, eu quero um delineador dourado, mas vou tentar fazer com esse lápis e vamos ver se vai dar certo, né? E esses lápis da Ruby Rose, geralmente na região da 25, gente, é super baratinho e é muito fácil de achar. Então... E uma, gente, olha o tamanho disso. Então, se você compra um, fica tempos e tempos e não precisa comprar outro tão já. Da Bella Femme eu recebi esse bronzer. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Ele tem uma cor... Olha, gente. Eu imagino usando ele também como sombra. Deve ficar super diferente, né? Fazer um degradê aí com ele. Achei super legal. É pó compacto, efeito bronzeado, gente. A cor é a 02. Muito lindo, né? Aí, Bella Femme tá arrasando nas maquiagens, né? Tá dando até gosto de ver. Olha, arrasou. Tava louca pra testar esse delineador da Vivay. Gente, falam muito bem. Eu uso a caneta delineadora da Vivay. Amo, amo de paixão, assim. É a caneta delineadora da minha vida. E aí, eu queria testar esse aqui em gel. E o pessoal lá me mandou desse. Eu gostei bastante. Eu achei que... Eu acho que eu vou gostar. Não usei ainda. Tô louca pra testar. Tem aqui um pincelzinho, ó, nele. E vamos ver, né? Se vale a pena. Eu compartilho com vocês. Se for tão bom quanto a caneta, se você achar a canetinha delineadora aí da Vivay, pode comprar sem medo, gente. Ela é maravilhosa. Já vi bastante gente falando mal dela, mas eu já uso há muitos anos e, ó, pra mim ela é ótima. E pra finalizar, gente, eu recebi um produtinho que eu queria muito, 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 muito mesmo. Eu tava querendo muito testar. É esse iluminador da Max Love. É o número 2. Gente, esse iluminador é mara. Inclusive, gente, eu não resisti. Eu usei ele hoje. Eu não sei se tá dando pra perceber no vídeo, mas eu usei hoje, olha. Ele tem um brilho. Gente, maravilhoso. Inclusive, eu fiz até uma foto comparando ele, o Soft Gentle e o da Ruby Rose. Coloquei lá no Instagram essa fotinha aqui. Eu achei, assim, super parecidos. E não deixa a desejar, né, gente? Porque não adianta você ter um carão. O barato faz o mesmo efeito. Você vai pro mesmo lugar. O mesmo lugar que entra o caro, entra o barato, né? Então a gente fica... Não fica na sofrência. Já falei pra vocês e eu vou falar várias vezes. Não sofra por aquilo que você não tem. Então se você não pode comprar o Soft Gentle da MAC, que é maravilhoso, compre o da Max Love que você vai ficar feliz do mesmo jeito e ele vai brilhar do mesmo jeito. Então esse aqui, gente, eu gostei muito. Eu tava muito, muito, muito querendo testar e quando recebi eu falei, ah, não acredito. Fiquei tão feliz, tão feliz. E é isso, gente. Essas são as coisinhas de beleza que chegaram por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Visita lá a minha loja, vários produtos que eu mostrei aqui pra vocês. Eu tenho lá a pronta entrega. Se você quiser algum produtinho que você não encontrar lá, é só chamar no direct que nós vamos te responder, verificar a possibilidade ou verificar se há em estoque. Principalmente os pincéis da Macrylan que eu tenho a coleção inteira. É só você entrar lá e verificar a disponibilidade que tem lá, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de beleza. Se preparem porque vão ter muitos vídeos de beleza por aqui porque eu já falei pra vocês, vaidade não tem idade. Aqui não é só faxina, aqui também é beleza porque a mulher tem que se cuidar, não é mesmo? E não é só lavar roupa, não. Lá com a camiseta do político tem que se cuidar, tem que se arrumar porque nós temos que ser felizes e lindas, né? Nossa casa tem que estar linda, mas nós também temos que estar linda refletindo aquilo que a gente traz de bom dentro da gente, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Deixe o seu like do amor. Deixe? Deixe o like do amor aí, não custa nada. Se inscrevam no canal, deixe aqui o seu comentário, siga nas redes sociais e muito obrigada por terem assistido até o final, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!